E aí, galera da VGBR, tudo beleza? Trouxe pra vocês aqui um review de um jogo que me surpreendeu bastante, que é desse carinha aqui, Clive Ranch, Clive Ranch, Ranch, Clive. Muito da hora esse furry aqui, esse boneco aqui. Gente, ele tem bermuda, olha só. E tem um visual muito massa. Esse jogo é muito legal, pessoal. Vou falar falando sério, tá? Ele é um jogo de... ele é um collectatom, tá? Ele é um jogo estilo Banjo-Kazooie, estilo Mario 64, onde você tem um playground gigantesco pra explorar, pegar vários itens e descobrir várias pequenas missões dentro de cada fase. A gente fez esse jogo. Ele foi um jogo pra realmente homenagear aqueles jogos antigos de exploração. Só que ele tem alguma coisa, ele tem um charme muito específico que eu não sei muito bem explicar qual. Mas ele é muito legal, gente. Eu acho que realmente a ideia que eles tiveram por trás desse jogo foi muito boa, porque faz muito tempo que a gente não tinha jogos desse tipo, né? De coletar itens no ambiente 3D. E os controles funcionam muito bem, tá? É muito gostoso controlar os personagens. Você tem uma mobilidade muito grande. Isso é bem interessante, porque logo de cara, né? Você já tem bastante habilidades, assim. Então, não é aquela coisa de você ter que descobrir muito aos poucos, mas você logo de cara já tem uma gama de possibilidades, né? Então, depende muito de você e de você entender aquela necessidade de precisão de pulos. Durante a primeira fase, que é essa aqui, o jogo se... Aqui é uma fase meio paródia de... É, querida encolhia as crianças, né? Onde você é um coelho minúsculo. Você pode ver o cenário é bem grande, né? Então, tipo, aqui é uma casa. Então, pessoal, assim, tudo que você tá vendo aqui, você consegue explorar. Todos os ambientes, né? E cada cantinho tem alguma coisa pra você pegar. Eu, inclusive, tô com problema até pra achar os últimos itens dessa fase. Já explorei de cabo a rabo e realmente não achei tudo. Mas isso é muito legal, tá, gente? Porque faz você querer realmente em cada canto, como se você fosse uma formiguinha querendo explorar os cantos da sua casa. Mas, evidentemente, isso é só a primeira fase do jogo. O jogo conta com muitas fases. O jogo é muito divertido. Ele tem um gráfico bem bacaninha. Ele foi construído na Unity, tá? Mas, realmente, o qualidade do jogo é muito boa. Tá, pessoal? Até saiu um update pro PlayStation 5 que deixou o jogo rodando a 60 quadros. Então, tudo ficou mais gostoso. A trilha sonora, por aquilo que pareça, é uma trilha sonora que você não dá nada. Mas, quando vai chegando depois de uns 5, 6 minutos, você já tá meio que cantarolando as músicas do jogo também. Pessoal, eu achei muito gostoso esse joguinho. Eu acho que é uma recomendação muito fácil pra quem era mais old school e gostava desse tipo de jogo. E, realmente, o que nós temos hoje em dia, né? Quase nada. Até as grandes empresas que faziam esse tipo de jogo não fazem mais. Então, a gente tá a mecer de poucos títulos. Mas, Private Ranch foi uma bela de uma surpresa. Eu fiquei muito contente nesse jogo. Eu, realmente, acho que... Espero que tenha bastante sucesso, porque é um jogo que merece uma sequência. Ele é muito bem montadinho. Assim, todas as fases são divertidas. E, eu não sei, gente, mas esse jogo tem um charme. Que não tá nos personagens, não tá nos cenários, mas eu acredito que tá na mobilidade. Eu gostei muito da maneira que você anda. Você segura o L1, você vai correndo, pula. As coisas você faz com muita, muita precisão. Olha, eu mal tô olhando pra tela, mas tô querendo fazer exatamente tudo que me vê a cabeça. Aqui, ó. Segura o botão, ele vai carregando. Olha só, gente. É muito legal. Private Ranch foi uma das surpresas mais bacanas dos últimos tempos pra mim. Tá? Espero que pra você que goste também de jogos de plataforma 3D fique bem servido. E a versão do Playstation 5 ficou muito legal, que foi a versão que fizemos essa análise. Beleza, pessoal? Então, jogue o Clive Ranch. Beleza, gente.